Eu falo agora de um incêndio em Águas Lindas durante a madrugada. O Corpo de Bombeiros aqui do DF deu apoio nessa ocorrência na quadra 108, rua 11, setor 10 de Águas Lindas de Goiás. Os bombeiros chegaram lá e encontraram um incêndio de grandes proporções em várias lojas da região. As equipes conseguiram controlar o fogo, usaram câmeras térmicas durante essa fase de rescaldo para tentar localizar os pontos que ainda estavam quentes e usaram também ventiladores. Eles foram colocados para tirar essa fumaça, para fazer exaustão dessa fumaça que é tóxica. Ninguém ficou ferido, é um prejuízo financeiro, mas as vidas preservadas é o que a gente sempre comemora.